Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thalita Rocha, eu sou cabeleireira, maquiadora e estudante de tricologia e trago alguns conteúdos para vocês sobre cabelo. O conteúdo de hoje vai ser sobre uma redução de volume em cabelo crespo. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. A gente vai usar aqui um Botox sem formal e eu vou contar todos os detalhes para vocês. O que foi usado, como foi usado, qual foi o tempo de pausa, qual foi o produto que a gente usou no meio tempo que ela voltou para fazer o retoque e usou aí de manutenção no tratamento, porque esse cabelo não é a primeira vez que a gente tem vídeo aqui no canal. Então, fica por dentro para acompanhar a longo prazo o resultado de algumas das clientes que passam por aqui. Espero que vocês gostem, deixa um like, se inscreve e vem comigo! Bom, pessoal, eu acho que vocês vão lembrar desse cabelo. A gente já tem, se eu não me engano, dois vídeos sobre ele aqui no canal, falando sobre redução de volume, sobre outro, acho que é sobre tratamento. É um cabelo em especial que eu gosto de trazer aqui para vocês verem que é um cabelo fino, cabelo crespo, porém, dá para a gente fazer aí uma redução de volume usando uma química, né, de mudança de estrutura e textura capilar sem a gente causar quebra nesse cabelo. É um cabelo que se a gente não tomar cuidado, ele pode sim ter aí as fibras rompidas. Porém, a gente vai com calma olhando quais são os limites do cabelo. Nesse cabelo eu não uso progressiva, como eu já falei em outros vídeos, por ser um cabelo muito fininho. Como eu falei no outro vídeo, por se tratar de um cabelo que não tem muita oleosidade natural, então ele falta lubrificação, ele falta aí muita emoliência, o que é que eu recomendei a essa cliente fazer de manutenção? Usar produtos que tenham mais óleo na composição, para ela ter um sensorial melhor, né, e para ter a textura do cabelo mais macia e não causar quebra por tração mecânica mesmo, na hora que ela for pentear, na hora que ela for lavar. Essa parte exatamente aí onde eu estou partindo agora é a parte que eu mostrei para vocês no outro vídeo, onde o cabelo dela costuma embolar demais e às vezes até quebrar por tração. Às vezes ela vai desembaraçar o cabelo e acaba quebrando. Está vendo que a parte de baixo está bem mais inteirinha? Um lado do cabelo também ele está um pouco menor do que o outro, mas é por causa da tração que acaba fazendo quando o botox está saindo, quando esse cabelo mais macio e mais, não digo liso, né, mas aí alinhado. Está, assim, recente, ela consegue pentear e tratar ele numa boa, mas quando está saindo acaba essa tração mecânica acontecendo e acaba quebrando um pouco do cabelo dela por ser ressecado demais. Então eu indiquei que ela usasse produtos com shampoo que tenha óleo na formulação, que aí vai ser um shampoo que vai lavar sem agredir, para usar um condicionador que dá bastante emoliência e uma máscara também, mas principalmente usar um blend de óleos aí uma, duas vezes na semana, para que esse cabelo tenha um desenvolvimento melhor e para que ele tenha uma emoliência e uma camada lipídica em volta dos fios. E isso nos deu um resultado bem satisfatório a longo prazo, então ela vai continuar usando, porque no caso dela fez total diferença. Aí eu estou aplicando o botox como de costume, apenas na raiz, porque a gente não quer, né, aumentar aí o fator de risco de afinamento e quebra, já que é um cabelo extremamente fininho. Então eu vou partindo em camadas, seções bem fininhas, para não ter que pentear esse cabelo depois, para não ter que trazer produto para a ponta, para esse produto não desestruturar esse cabelo no córtex, tá? Então, meus amores, enquanto eu estou aplicando o produto aí, aproveita para você se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo para me ajudar. Se você chegou até esse ponto aqui do vídeo, deixe um emoji aí nos comentários para a gente conseguir engajar e melhorar o alcance desse vídeo para vocês me ajudarem, tá bom? Agora vamos para o tempo de pausa. Então esse foi o produto que eu usei hoje, tá? Que eu apliquei no cabelo, só na raiz e deixei no tempo de pausa. Ele é o Ceylan Tox. Quem acompanha os vídeos aqui do canal há mais tempo já conhece. Eu uso bastante ele por aqui e trago bastante cabelo que eu faço com ele. Inclusive, se você quiser ficar por dentro de algumas clientes que eu gravo mais de uma vez o cabelo para vocês acompanharem os resultados assim a longo prazo, é só você procurar aqui no canal uma playlist chamada Botox, ou redução de volume, eu vou deixar anotadinho aqui direitinho como que está escrito o nome da playlist. Salvando essa playlist aí com você, no seu YouTube, você vai ficar por dentro de todas as vezes que a cliente voltar para retocar, de todas as vezes que eu for mostrando aqui, que eu for gravando, o desenvolvimento a longo prazo desses cabelos. Eu costumo fazer isso com várias clientes, tá? Quando a gente tem a oportunidade aí de regravar o cabelo, essa aí mesmo é uma que voltou e a gente já teve uma melhora muito grande entre um retoque e outro do cabelo, porque a gente mudou a manutenção do cabelo dela, como eu falei lá mais no início do vídeo. Vou deixar anotado aqui também todos os equipamentos que eu estou usando aqui no vídeo, tá? Secador, chapinha, vou deixar anotadinho. Uma inscrita me pediu para deixar o nome dos produtos também anotado aqui no box de informações. Então, bem aqui embaixo desse vídeo você vai poder ver toda a lista de produtos que eu usei, desde shampoo, o óleo de silicone, o produto de alisamento de redução de volume, tudo está anotadinho aqui embaixo. E caso você tenha algum interesse em adquirir produtos da Minas Flor, eu também vou deixar o nome do meu distribuidor aqui embaixo, tá? Ele envia para todo o Brasil e vocês que são profissionais podem adquirir a linha profissional. Quem é cliente pode adquirir aí a linha Home Care à vontade. Vocês não vão se arrepender porque, assim, os produtos são realmente de alta qualidade, com posições bem completinhas e muito bacanas. Trazem ótimos resultados aqui no meu salão. Chegando aí a parte das pranchadas, no último vídeo desse cabelo eu falei para vocês certinho, acho que eu até mostrei a temperatura usada, que é de 410 graus, que equivale a 210 graus Celsius, tá? Que é o que é usado nesse cabelo por conta da espessura dele. Não vou usar a temperatura máxima, ainda mais dessa prancha Lisse Extreme, que ela é realmente extrema, né? E vou concentrar mais as repetições na raiz, que é onde a gente quer realmente focar aí na redução de volume. Da última vez que eu fiz esse cabelo, eu apliquei o produto no cabelo por inteiro, e dessa vez foi só raiz. Então, a modificação de estrutura vai ser só na raiz, tá? E, pessoal, vocês que chegaram agora até essa parte do vídeo, eu conto muito, muito mesmo com o engajamento de vocês, porque, assim, a gente está beirando 10 mil inscritos aqui no canal, né? E para quem conhece a minha história sabe que eu já tive um canal grande, já tive um canal maior, com alcance maior, e tive que começar tudo do zero de novo, porque aconteceram alguns problemas comigo aqui no YouTube, na plataforma do YouTube. E eu tive que começar do zero, então eu conto muito com vocês, porque, assim, cada inscrito para mim aqui vale muito, e está chegando nessa marca aí de novo. De 10 mil inscritos, para mim, faz, assim, total diferença, gente. Até uma seguidora conversou comigo outro dia, percebeu que eu dei uma desanimada aqui do YouTube, e realmente dei uma desanimada muito grande, porque eu não estava conseguindo monetizar o canal, eu não estava conseguindo levar adiante com a monetização, tive uns problemas, mas, graças a Deus, eu consegui resolver, e agora o canal está todo certinho, então eu conto muito com o apoio de vocês. Vou estar postando aqui com mais frequência. Esse mês de setembro aí a gente tem uma meta de quantidades mínimas aí de vídeo, então vocês vão ter bastante conteúdo, e eu espero que vocês gostem aqui do conteúdo que eu vou criar para vocês. Mas eu conto com esse engajamento, tá? Então, já deixa um comentário, já deixa um like, confere aí se você está inscrito, porque muita gente que está assistindo não está inscrito. Se você gostar do tipo de conteúdo que eu apresento por aqui, eu te convido a ficar aqui na casa com a gente, tá bom? Então, vamos lá, quando bater 10 mil inscritos, eu vou pensar em alguma coisa bem bacana para a gente fazer juntos. Se vocês tiverem sugestão, pode deixar aí embaixo para mim, porque agora a gente vai engajar sempre juntos, tá? Eu quero que o canal seja, assim, um ponto assim para a gente comemorar totalmente junto, tá? Não vai ser um canal só para mim, o canal realmente é feito para vocês, que gostam de cabelo, que gostam de ver o passo a passo, que gostam aí de acompanhar os tratamentos, as reduções de volume, com cabelos reais que aparecem no salão no dia a dia para a gente. Às vezes você é até uma das clientes, né, que tem um cabelo real, mas que não consegue ter um resultado parecido com os que eu trago aqui, mas talvez com essas dicas você ache aí uma luz no final do túnel para conseguir tratar do seu cabelo, tá? Então eu conto com vocês para a gente trazer conteúdo de relevância e de qualidade por aqui. Agora a gente pode ver aí como é que o cabelo ficou finalizado. Eu, como de costume, não lavo o cabelo no mesmo dia, até porque o produto precisa terminar de fazer as ligações, refazer as ligações que ele tem que fazer, e isso cientificamente, gente, leva pelo menos 72 horas, tá? Então eu não gosto de lavar no mesmo dia, minhas clientes já estão acostumadas com isso, já estão acostumadas com os resultados. Esse cabelo, como é uma promessa de redução de volume, então a gente não vai ter aí um alisamento mesmo, uma cliente já sabe disso, já está acostumada, já é minha cliente a longo prazo. Mas vocês podem ver que o grau de alisamento que a gente espera, ele é atingido a partir do momento que eu trago esse cabelo várias vezes em vários vídeos trazidos aqui para vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!